Será realizada até o dia 28 de agosto a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Neste período, todas as APAES do país fazem várias atividades. Em Governador Valadares, a programação começou com os alunos passeando no trenzinho da alegria. Superar barreiras para garantir inclusão. Este é o tema da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla de 2022. Na APAES de Governador Valadares, muitos alunos dançavam ao ritmo da música. Foi apenas o início das atividades que serão realizadas até sexta-feira. Edna é a coordenadora pedagógica. Ela destaca a importância das pessoas saberem o significado da data. Na verdade, ela é importante para todas as instituições que trabalham com o direito da pessoa com deficiência. Normalmente, a gente já tem uma data fixa. Ela é sempre em agosto, do dia 21 ao dia 28. A APAES de toda a região, muitas já iniciaram ontem mesmo as suas atividades. A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla foi instituída no Brasil em 2017. O objetivo da semana é conscientizar as pessoas acerca da inclusão na sociedade. Só em Governador Valadares, de acordo com a direção da APAES, a instituição atende 273 pessoas. E entre os assistidos está o Tiago, de 20 anos, que é atendido pela instituição há quatro anos. Eu gosto das artes, né? E culinária também, literalmente. E aqui é um lugar muito bom. Oficialmente, as atividades da APAES começaram nesta segunda. Uma das programações foi esta. O trenzinho da Alegria estacionou na porta da associação. O veículo circulou por algumas ruas do bairro Vila Bretas e, em seguida, foi para outras localidades. Um estudo apontou que existem mais de 40 milhões de brasileiros com deficiência intelectual e múltipla, ainda presentes na sociedade. Rejeição, medo, inferioridade, separação, falta de assistência e outros fatores que integram os diversos tipos de barreiras atitudinais que impedem a inclusão de pessoas com deficiência. É o que explica a coordenadora pedagógica. Às vezes, a gente fala da quebra de barreiras para promover essa inclusão. E quando você fala de quebra de barreiras, logo, a mente já se remete à escada, que é difícil de subir, à falta de rampa, à falta de alinhamento no chão, à falta de piso tátil. Só que não é só isso que promove a inclusão. A gente está partindo, esse ano, da discussão das barreiras atitudinais. Qual é a minha posição, suponhamos, se eu estiver em um restaurante e tiver uma família com um autista e esse autista tiver suas estereotipias e, no meio de uma estereotipia, aconteceu um incidente de cair um talher, quebrar um copo. Qual vai ser a minha atitude? Qual é a atitude da sociedade na hora de abraçar essas pessoas? A pessoa com deficiência intelectual, na hora de se precisar de um auxílio para atravessar uma rua e eu ver que aquela pessoa pode estar se colocando em perigo por falta de conhecimento, por causa de suas limitações cognitivas, eu vou ter a iniciativa de ir lá ajudar? Porque a sociedade é isso, é nós nos ajudarmos mutuamente no dia a dia. Obrigada. Obrigada.